Este webinar tem como propósito fazer uma análise e interpretação dos principais indicadores macroeconómicos. A assinança também dos outros webinars tem que vos mostrar este aviso legal, tanto o webinar de produtos financeiros complexos, o presente documento é privado e confidencial, tendo sido preparado para o uso exclusivo do seu receptor e não deve ser considerado uma recomendação de investimento. O investidor deverá procurar o consideramento independente relativamente a decisões de investimento que pretende implementar. O investidor deverá ter também a consciência de que a realização das operações de investimento comportam riscos, designadamente riscos de mercado, liquidez e de crédito, tendo de levar à ocorrência de perdas de capital. Este documento é informativo e não substitui nem dispensa à consulta das EFIs disponíveis relativamente aos produtos financeiros complexos. Começando aqui com uma frase de Warren Buffett, relativamente aqui ao risco, portanto o risco vem em português, o risco vem de não sabermos o que estamos a fazer. Acho que esta frase, digamos, é um bom início para esta apresentação, uma vez que vamos realmente abordar aqui algumas questões que são por vezes pouco faladas, em detrimento de às vezes algum foco mais na análise técnica. E portanto este webinar vem realmente, digamos, dar a conhecer um pouco melhor também a parte fundamental dos mercados. Obviamente a análise técnica é excelente e é uma boa ferramenta, no entanto, se não soubermos o que é que está a acontecer no mercado, precisamente o que esta frase quer dizer, se não soubermos o que está a acontecer, por vezes só a análise técnica pode falhar. Aqui em jeito de introdução, portanto, dizer que todas as semanas são publicados estudos e indicadores económicos, são dezenas todas as semanas e, obviamente, é difícil para uma pessoa que não viva dos mercados, que não esteja a 100% nos mercados, é bastante difícil perceber o que é que se passa na economia, perceber o que é que se passa no mercado, muitas vezes negociamos diversos ativos, negociamos petróleo, depois também negociamos fórex, algumas ações, portanto, é perfeitamente compreensível que seja um pouco penoso, digamos, tentar estar a par constantemente do que está a acontecer no mercado, dos indicadores económicos, de todos os inquéritos e indicadores e, digamos, com as pesquisas que são feitas para ter aqui feedback em relação ao mercado e conseguir tomar uma posição mais abalizada. Nesse sentido, este webinar vem realmente nessa fase de introdução a esta parte da análise de fundamental complementar aqui todas as análises que são feitas com os indicadores que realmente importam, portanto, existem dezenas, ainda para mais, para quem segue várias economias, que negocia vários pais cambiais ou ações de vários setores e de várias regiões, portanto, aqui vamos focar nas três moedas principais, o dólar, o euro e a libra e dar uma visão geral dos indicadores que são mais importantes. Obviamente, existem imensos indicadores, como já foi dito, e aqui focam-se os mais importantes, não significa que os outros não tenham impacto no mercado. No fundo, esta foi, digamos, um estudo de resumo, de resumir os indicadores mais importantes e realmente dar o sumo desses mesmos indicadores. No dólar, vamos começar aqui com a inflação, o CPI, a balança comercial, depois os NFPs com o número de empregos, o GDP por interno bruto, retail sales, grandes a retalho, produção industrial e venda de casas, depois, novamente, no euro, a inflação, o Zio e o IFO, o GDP também, índice de gestores de compras que são os PMIs e na libra também a inflação, por interno bruto de produção da indústria manufatureira, índice de gestores de compras que são os PMIs e as vendas a retalho. Portanto, podemos ver que há aqui alguma sobreposição de indicadores entre as moedas, porque realmente há indicadores que são indispensáveis em qualquer economia e, portanto, estão aqui presentes em várias moedas. Esta abordagem é focada, portanto, não só no Forex, mas nas economias e deixamos de lado política monetária, que será, talvez, o acontecimento, não é bem um indicador, mas é um acontecimento no mercado que é, talvez, o que tem mais impacto, tem maior impacto e também em mais longo prazo. Portanto, uma política monetária é uma política de longo prazo e, portanto, define realmente a tendência para moedas, para o mercado de Forex, em particular, define tendências de meses ou anos. E, portanto, não sendo, digamos, um indicador e por ser, digamos, um acontecimento no mercado que dá pano para mangas, desculpem a expressão, acaba por não estar refletido neste webinar, porque será feito, a intenção é fazer um webinar especialmente sobre políticas monetárias, porque realmente é um tema bastante complexo. Começando aqui com os Estados Unidos, portanto, a evolução dos preços e da inflação, em inglês, o CPI, eu fiz aqui as traduções, este webinar também é interessante para quem não tem tanta vontade com o inglês, traduzir aqui alguns termos. Portanto, algumas traduções poderão estar, poderão não fazer, assim, todo o sentido do mundo, porque também são indicadores que nós não temos em Portugal, mas, tentei fazer a melhor tradução e espero que se, e penso que está perceptível, pode haver aqui alguns desfazimentos com quem está habituado a ler inglês, os indicadores económicos em inglês. Começando aqui com a inflação, em inglês, o CPI, portanto, o CPI, no fundo, representa o valor de uma moeda, portanto, a desvalorização ou a valorização da moeda. Este indicador é calculado tendo, portanto, tendo por base um conjunto de bens que são adquiridos por famílias, por um conjunto de famílias típicas de classe média e são avaliados a variação do preço desse conjunto, desse cabaz de, digamos, de compras que são feitas, que se estima que são feitas por uma família média. Este indicador é mensal. Reparem bem, em todos os indicadores, pus aqui do lado direito um gráfico com uma reação. Uma reação, por vezes, algumas que são 2016, alguns gráficos são 2016, outros já deste ano. Portanto, foi, de género, uma leitura aleatória de um indicador para vos mostrar a reação típica. É claro que pode haver momentos no mercado em que está mais volátil, tem uma reação maior, em que está menos volátil, tem uma reação menor ou de menor amplitude, mas, portanto, para vos mostrar que realmente existe reação a estes indicadores no mercado. Andamos a ver que, neste caso, o euro dólar, meia hora, estamos a ver aqui cerca de duas velas com uma valorização de 67 pips, portanto, 0,57%. Portanto, mais de 0,5% numa hora, em duas velas de meia hora, o que é apreciável, não é? E vemos aqui que, realmente, o CPI varia de, portanto, o forecast era 0,2, portanto, digamos, o que era esperado, o número esperado era 0,2, saiu a 0,1, saiu a baixo e, portanto, o euro dólar desparou, o que significa que, portanto, significa que o dólar desvalorizou bastante devido a este indicador mais fraco por parte desta moeda. Aqui é importante ter, digamos, ciente que existem dois CPIs que saem ao mesmo tempo, o CPI e o Core CPI. Neste caso é a inflação normal, portanto, o CPI é a inflação normal. O Core CPI exclui deste indicador, portanto, a indústria da alimentação e da energia, que são duas indústrias bastante voláteis. E, portanto, é importante ter esta noção. Nunca se saberá qual é que é a reação mais forte, se é o Core CPI ou o CPI, porque saem ao mesmo tempo e isto vai se repetir em vários indicadores ao longo da apresentação. Mas podemos perceber que, realmente, é um indício forte e é um indício forte de que o mercado realmente olha para estes indicadores. da minha experiência, não podendo, digamos, mostrar-vos factualmente que é o Core CPI que é o mais importante, normalmente dá-se mais importância ao Core CPI porque é um indicador mais estável, visto que tira todas aquelas variáveis mais válteis, como a indústria alimentar e a energia. Depois, a balança comercial, que é a diferença entre bens e serviços importados e exportados durante o mês, a procura de exportações e a procura de moedas estão diretamente ligadas porque os estrangeiros têm que comprar, os estrangeiros têm que adquirir a moeda para depois comprar os produtos. O que significa que, se tivermos mais exportações do que importações, a moeda tende a ter um acréscimo porque, como estamos a comprar algo denominado em dólares, temos também que comprar os dólares e, portanto, temos aqui um efeito em bola de neve. Temos que comprar uma coisa para depois adquirir a outra. Este indicador também afeta a produção e o preço dos bens fabricados e também pode influenciar de forma, aqui, digamos, de uma forma mais indireta, o CPI e a inflação, não é? Muitas vezes costuma-se dizer que há países que importam a inflação. Também tem a ver com esta dinâmica entre as importações e as exportações. Podemos ver aqui que o euro dólar teve um disparo de cerca de 2% neste indicador em que saiu também, digamos, neste caso até acima das expectativas. No entanto, houve aqui uma grande fraqueza do dólar. Vemos aqui também cerca de 200 pipos. É um indicador mensal. Este, deixem-me só também referir que este webinar não vos vai ensinar como é que se negocia, porque ninguém sabe como é que se negocia indicadores fundamentais. É sempre um risco, mas sim para que fiquem cientes de que realmente existe impacto e que realmente é importante mantermos a par destes indicadores. E reparem que são 7 indicadores, 7 ou 8 no dólar, 5 ou 6 no euro, 5 ou 6 no livre. Portanto, é perfeitamente viável para uma pessoa que não esteja 100% no mercado realmente conseguir acompanhar pelo menos estes indicadores. Passamos aqui, então, para o número de empregos criados, os non-farm payrolls. Antes deste indicador sai o ADP, que já é uma primeira aproximação dos empregos criados ou perdidos no período. Depois sai o NFP. Ao contrário da maioria dos indicadores, quando sai o primeiro, ou o flash, ou o advance, são sempre os primeiros indicadores. Quando sai o primeiro indicador tem sempre um maior impacto. Aqui no mercado de emprego dos Estados Unidos não é bem assim. No ADP tem muito impacto, mas realmente os NFPs são seguidos por toda a gente que negocia, ou praticamente toda a gente que negocia o mercado americano. Tem este indicador bem-sciente, que é um indicador mensal, que realmente todos os meses mexe com o mercado. Temos também aqui uma reação bastante interessante, em que realmente temos aqui o EURUSD mais uma vez. Podemos ver que temos uma mexida entre o máximo e o mínimo desta vela de meia hora, que foi quando saiu, temos aqui cerca de 82 pips. Portanto, o mercado desceu bastante. Tínhamos aqui 190 capas. Foram adicionados mais do que era previsto. Portanto, o dólar fortaleceu bastante. Fortaleceu cerca de, talvez, 70 pips para baixo. E depois acabou por recuperar, pois lá estão as condições do mercado. Também balanceiam depois estes efeitos. Mas podemos ver aqui uma vela bastante interessante a 30 minutos. E é também um indicador mensal, que sai na primeira sexta-feira de cada mês, relativamente ao mês anterior. Depois temos o produto interno bruto. Neste caso vamos analisar o advance. Portanto, existem três versões. Existe a versão antecipada, a preliminar e a final. Neste caso, ao contrário dos NFPs, como estava a referir, neste caso já o advance já tem um maior impacto no mercado. Uma vez que, portanto, é uma primeira aproximação. Portanto, é um primeiro impacto com o mercado. O mercado costuma estar sempre bastante esperançoso relativamente a boas notícias aqui da riqueza que se cria no país. No fundo, é a riqueza que se cria no país. Portanto, o mercado costuma estar sempre, digamos, com grande expectativa em relação a este indicador. E assim que sai uma primeira aproximação, neste caso o advance, o mercado reage logo bastante. Podemos ver também aqui, neste caso, mudei de par e pus o cable, o LibraDollar. Vemos aqui uma subida de cerca de, portanto, 1%, 130 pips. Vemos o dólar a desvalorizar. Também vemos aqui a expectativa, que era 2.6 versus 1.2, quer dizer, cai mais de metade e, portanto, o dólar enfraquece e a Libra dispara. E temos aqui um efeito de cerca de 130 pips. Também é um indicador trimestral e, portanto, os investidores, como não é um indicador que esteja sempre a sair, semanal ou mensal, é um indicador em que existe bastante expectativa. O mercado costuma ser também bastante volátil. Depois as vendas a retalho. As retail sales. Neste indicador temos também duas versões, a retail sales e as core retail sales. As core retail sales excluem a venda de automóveis, que é cerca de 20% deste indicador. Portanto, 20% das retail sales são automóveis, são venda e compra de automóveis, devido à volatilidade exclui-se também nos core retail sales este indicador e ficamos só com os restantes bens. Este indicador também é interessante, visto que grande parte da economia dos Estados Unidos é movida pelo consumo interno. Portanto, o consumo, as vendas a retalho, o consumo interno, o consumo dos americanos, é bastante importante. Aliás, é um fator, digamos, preponderante no avanço da economia dos Estados Unidos. Portanto, quando existe uma quebra do consumo, a economia estagna. Os americanos são muito consumistas, é uma sociedade muito consumista, que depende muito deste consumo e, nesse sentido, é necessário que exista, para haver dinamismo na economia, é necessário que existam bons indicadores de vendas a retalho. E, no fundo, é o que este indicador espelha, é realmente se este consumo interno, se a engrenagem principal, ao sumo das engrenagens bastante importantes dos Estados Unidos, está a funcionar como deveria. E vemos que, quando sai aqui abaixo do esperado, portanto, não foi muito, mas estagnou, não é? Houve um mês em que, em vez de 0.4, em vez de subir 0.4, estagnou para zero. E vemos que, realmente, houve aqui uma quebra do dólar, neste caso, também usei outro par, o SDK, houve aqui uma quebra do dólar, cerca de 50 pips, o que também é significativo. É um indicador também, também mensal, que sai à uma da tarde, à uma e meia da tarde. Aqui na produção industrial, é outra das engrenagens, bastante importantes da economia dos Estados Unidos, porque é uma economia bastante industrializada, e, portanto, o output deste setor industrial é importante, e o que este indicador, este indicador de produção industrial, o que reflete, é realmente aqui, portanto, é a produção das minas, do setor das utilities, e do setor industrial, que é, lá está, é um indicador importante, porque também é um indicador que varia bastante com o ciclo económico. Portanto, se o ciclo económico, se houver desconfiança em relação à economia, em relação ao período do ciclo económico em que estamos, este tipo de entidades, portanto, principalmente as utilities, e o setor industrial, começa logo a dar de si, e, portanto, este é um primeiro sinal para perceber-se que, realmente, a economia está em expansão, ou está a retrair, ou está em recessão. É um indicador também mensal, e podem ver, aqui usei o S&P, porque é também um indicador que acaba por impactar nas empresas, não tanto no Forex, mas nas empresas, e, portanto, podemos ver que um aumento de 0.4 para 0.9, o Forecaster era 0.4, portanto, não é bem um aumento, é em relação, um aumento em relação ao previsto, fez com que o S&P, em meia dúzia de velas de 30 minutos, desse aqui um pulo de cerca de 1.23%, o que também é significativo. Passando aqui para as vendas pendentes das casas, a spending home sales, no fundo, aqui, queria deixar uma nota para o mercado imobiliário nos Estados Unidos, que é bastante importante, ao contrário, por exemplo, de outros países, como, por exemplo, Portugal, em que o mercado imobiliário é bastante, digamos, é bastante, quase monótono, não é? O imobiliário é um ativo que realmente tem pouca liquidez, toda a gente compra casa, não existe muita troca, muita troca de casas, não existe muito mercado de rendimento e, portanto, em Portugal, é um indicador que não é, digamos, não é largamente utilizado para, digamos, para análise, mas nos Estados Unidos é bastante importante. Existem vários indicadores e existem as spending home sales, as existing home sales, portanto, existem vários indicadores relativamente aqui ao mercado imobiliário. Eu escolhi as spending home sales porque é um indicador mais avançado, já que o contrato é assinado várias semanas antes da casa ser contada como vendida. E, portanto, é um indicador de como é que está a funcionar também o ciclo económico, uma vez que a venda de uma casa tem aqui uma série de, cria uma série de dinâmicas económicas à sua volta, como, por exemplo, uma pessoa vende uma casa, o proprietário vai fazer obras, portanto, as empresas, as empresas de, digamos, de remodelações e de obras começam a ter atividade, é feito uma hipoteca, portanto, também tem impacto no setor bancário, é também pago ao broker a sua comissão e, portanto, também irá ter mais vendimentos de nível para consumir mais, portanto, gera-se uma série de dinâmicas económicas em volta aqui das vendas das casas, das spending home sales e, portanto, achei que era bastante importante incluir, embora tenhamos aqui um indicador que cerca de, portanto, uma variação em duas velas de 43 pips, que se calhar não é a coisa mais significativa do mundo, mas é um indicador que realmente é importante e se aliarem este indicador a outros indicadores que já temos falado realmente aqui da... Perceber como é que está a economia americana, conseguirão ter uma boa aproximação com este porque desencadeia-se realmente aqui uma grande, digamos, uma grande dinâmica económica. E temos de ver que aqui uma quebra, aqui neste caso já foi uma quebra acentuada, verifica-se um disparo do euro dólar, portanto, uma desvalorização do dólar a cerca de 40 pips. E eu estou, digamos, aqui nos gráficos, aqui as percentagens que vêm à azul, as percentagens e os pips são de... normalmente são poucas velas porque estes indicadores como são macroindicadores, macroeconómicos, têm sempre um efeito a curto prazo, mas depois um efeito também a médio prazo e conseguem ver aqui que se eu tivesse medido mais para cima se calhar chegávamos aqui quase 100 pips, talvez, portanto, 80 pips, 90 pips, talvez um pouco menos, portanto, 80 pips, 70 pips, porque realmente este efeito é todo, é todo às vezes, pode-se dizer que seja devido a estes indicadores porque são indicadores macro. Depois, no médio prazo, semanas, meses, também têm algum impacto e, portanto, estamos aqui a ver um impacto direto, um impacto mais imediato que, por vezes, pode não parecer assim tanto, mas são indicadores importantes. Passando aqui agora para a Europa, começamos também com o CPI, aqui temos também várias versões do CPI, temos o flash e temos o final e, depois, dentro de cada um temos o core. Portanto, eu aqui optei pelo flash que é também uma primeira aproximação antes do final e optei pelo CPI só, pelo CPI flash ou para o flash CPI, mas o core também é importante, saem também ao mesmo tempo. O core exclui do CPI, portanto, exclui deste cabage que é analisado, exclui alimentos, portanto, o setor da alimentação, a energia, o álcool e o tabaco. À semelhança dos Estados Unidos, ele exclui também o setor alimentar, mas depois exclui mais, exclui, aliás, o setor alimentar e a energia que era o que é excluído nos Estados Unidos, mas depois exclui também o álcool e o tabaco. São tudo decisões que visam harmonizar o indicador, visto que costuma ser bastante plátil. É um indicador mensal e podemos ver que realmente tem aqui um grande impacto no mercado. Vemos aqui uma queda de cerca de 73 pipos no Eurodólar quando realmente não corresponde às expectativas. Relativamente aos índices de confiança dos agentes económicos, como tínhamos visto na introdução, temos dois, o Ziu Business Confidence e depois o IFO. Começando aqui pelo Ziu, acima de zero indica otimismo, abaixo indica, portanto indica pessimismo em relação à economia. É também um indicador interessante, tem também impacto no DAX, no entanto, optei por fazer aqui uma visão mais macro de moeda, mas podem também perceber que tem um impacto no DAX, que é um, no fundo, são indícios alemães. Alemanha, como é dos maiores motores económicos da Europa, acaba por ter sempre um impacto depois nos índices europeus. E tem a ver aqui com, portanto, isto já são inquéritos, não é, digamos, uma medida de nada em concreto, são inquéritos que são feitos a investidores institucionais e analistas que dão a sua perspectiva relativamente à economia, portanto, relativamente à produção, à produção industrial, às vendas, a retalho, dão uma perspectiva económica geral de como é que vem a economia nos meses seguintes. Portanto, como tinha dito, acima de zero indica otimismo, abaixo indica pessimismo. Temos que, neste caso, o esperado era 8.2, saiu bastante abaixo, saiu negativo, ou seja, pessimismo, isto até foi em 19 de julho de 2016, portanto, saiu bastante pessimista e vejam que o EURUSD caiu praticamente 50 pipos e, mais uma vez, eu não fiz o indicador todo, portanto, podia ter vindo de ir até ao próximo mínimo relativo que seriam cerca de, talvez, 60 pipos, que é um, digamos, um impacto interessante. Passando para o outro índice de confiança, o IFO, aqui já é algo mais abrangente, continua a ser um inquérito, já aqui já é 7 mil empresas e avaliar as condições económicas e as perspectivas para o futuro. é um indicador importante da saúde económica pelo facto de que as empresas viajem rapidamente às condições de mercado e às mudanças de sentimento. Estas mudanças podem ser um sinal precoce de que está algo para acontecer no mercado. Portanto, pode ser um sinal precoce de uma possível recessão ou de um possível abrandamento económico. Visto que as empresas têm uma vida para encomendarem, para fazerem inventários, para fazerem compras, para fazerem pagamentos a fornecedores, têm que ter sempre uma visão mais além do que está a acontecer no mercado e, portanto, se as empresas começam já a ver um sinal muito positivo ou muito negativo, têm logo um impacto no mercado. Neste caso, é uma perspectiva para os 6 meses seguintes. É um indicador mensal. passando aqui para o GDP que também tem três versões. Portanto, tem a versão preliminar flash. Eu não traduzi flash porque não tenho tradução, não é? Para o meu preliminar flash, flash e final. Eu optei aqui pela primeira aproximação que é o preliminar flash, que é a minha primeira aproximação ao mercado à semelhança dos outros indicadores que temos visto. É um indicador trimestral e, no fundo, mede o PIB, mede a riqueza produzida no país e lá está a primeira aproximação sem grandes harmonizações, sem grandes, digamos, depois há efeitos que, depois no final, efeitos que são, digamos, efeitos retroativamente em que mudam um pouco o PIB, mas esta, como é trimestral e à semelhança do que estávamos a ver nos Estados Unidos, é um indicador que também tem um fenómeno. Antes da sua divulgação, existe sempre grande frenzinha e uma grande expectativa em relação a este indicador. Podemos ver aqui o euro dólar pulou cerca de, aliás, mais de 50 PIB, portanto, cerca de meio por cento, o que, em velas de meia hora, é bastante significativo. depois aqui os inícios dos estores de compras de manufatura, isto não tem grande, esta tradução não tem grande, digamos, significado, em inglês, é o Manufacturing Purchasing Managers Index, que, no fundo, é também um inquérito, neste caso, 3 mil estores de compras que avaliam as condições do negócio, portanto, percebem também a semelhança daqueles indicadores de confiança que estávamos a ver, tentam perceber, aliás, o indicador tenta perceber o que é que os gestores de compras, que são as pessoas preponderantes nas estratégias de uma empresa, são as que vão decidir o que é que se compra, em o que é que se investe, em o que é que se gasta o capex das empresas, em o que é que se compra para ter inventários ou não, e, portanto, são pessoas importantes nas estratégias de uma empresa e a sua visão sobre a economia no futuro, digamos, num futuro próximo, é também bastante respeitada no mercado. Podemos ver aqui que apenas uma mudança de 56.5, portanto, meio ponto, não é? 56.5 para 55, para 57, portanto, a expectativa, excedeu a expectativa em meio ponto, vemos aqui um pulo do Eurostox de 1%, é um índice que nem mexe muito, vemos aqui um pulo de cerca de 1%, um indicador trimestral, e, portanto, é importante também ter em consideração este indicador para perceber qual é que é a tendência tanto do mercado acionista como do mercado monetário para os meses seguintes. Depois, passando aqui para, deixem-me só referir que o PMI também tem um valor de referência, os 50, portanto, acima de 50 indica a expansão da indústria e abaixo indica contração. Também existe o Final, também existem dois tipos, duas versões do indicador, o Flash e o Final, sendo que a versão Flash é mais antiga e, portanto, tende a fazer, tende a ter um maior efeito. No entanto, eu pus aqui o indicador completo porque não existe grande diferença, é só porque um é mais recente do que o outro e achei que este também tinha um grande impacto e, portanto, achei importante incluí-lo aqui. Não esquecer que este aqui, o Flash e o Final não tem grande diferença, não esquecer é que temos o nível dos 50 e, portanto, tudo o que for acima de 50 e crescente, mas tudo o que for acima de 50 é a expansão da economia, tudo o que for abaixo é contra a ação. É possível vermos valores na casa dos 40, 30, 40, quando existe uma recessão bastante significativa, como foi na crise de 2008-2009, que na Europa depois se pagou para 2010-2001. Como estávamos, digamos, a chegar aqui à parte da Inglaterra, começamos então também com a inflação, com os CPIs, em que é a semelhança dos outros, os preços no consumidor, a inflação é importante para avaliar moeda e a avaliação que está a ser feita da mesma no mercado. Na Inglaterra e também na Europa, penso que referi isso, os bancos centrais têm uma grande preocupação com a inflação e, portanto, com o crescimento dos preços. No fundo, a inflação, há quem diga que a inflação é um imposto escondido. é algo bom, portanto, é algo que faz mexer a economia, aliás, é um resultado de uma economia pujante, uma economia pujante tem inflação, sempre, não pode ter demasiada inflação, porque é também um indicador de que algo não está bem com o sistema monetário, com o sistema financeiro. Portanto, inflação sim, demasiada inflação não, deflação também não, a deflação é inflação ao contrário, portanto, é a valorização do dinheiro. Para quem tem, para quem tem poupanças é bom, mas para quem tem negócios é mau, porque como o dinheiro está sempre a valorizar, existe o adiamento de decisões de compra e decisões de investimento por parte dos agentes económicos. Portanto, se o meu dinheiro está a valorizar, temos uma deflação de 2%, o meu dinheiro está a valorizar de 2%, eu não vou fazer uma compra, vou continuar a esperar, vou ficar com ele sentado no banco à espera que ele valorize mais um pouco e, portanto, essa dinâmica é má para a economia, portanto, queremos sempre um CPI positivo, mas não demasiadamente positivo e é aqui que os indicadores económicos têm algum impacto na política monetária relativamente aqui ao CPI, porque existe sempre esta premissa dos bancos centrais de manter a inflação abaixo de um certo nível, no caso do Banco Central Europeu, o principal mandato para a inflação é 2% e, portanto, quando sai o CPI, pode ser sempre quando o CPI sai antes de uma reunião do Banco Central, quer seja nos Estados Unidos, na Europa ou mesmo na Inglaterra, existe sempre aqui uma, digamos, uma expectativa também interessante devido, não só em relação ao indicador em si, mas devido ao que o indicador pode revelar para as políticas monetárias que se irão seguir e podemos ver aqui que temos um salto da Libra Dólar quando a inflação aumenta, temos um salto da Libra Dólar de cerca de 0.7%, ou seja, 85 pips em 3 galas de maior, portanto, é sempre, é bastante importante, é um indicador pensal e à semelhança dos outros CPIs que já temos visto é, portanto, o preço do cabal do cabal de bens que uma família típica costuma consumir. Passando aqui para o produto interno bruto, neste caso também temos as três versões, aqui já não é bem igual à da Europa, temos a preliminar a segunda estimativa e a final, eu coloquei aqui preliminar porque é o primeiro indicador, lá está, é o indicador que costuma ter mais impacto no mercado, dependendo das condições de mercado obviamente e, pronto, é relativamente à, digamos, à riqueza que é, digamos, que é produzida no país. É também trimestral e sai sempre de manhã. Depois temos a produção da indústria de manufatura, a manufatura que é bastante importante em Inglaterra, em Inglaterra não tanto a produção industrial mas a produção de manufatura, portanto, sempre, digamos, indústrias de alto valor acrescentado, de design e, portanto, a manufatura tem aqui um peso importante e, portanto, inclui aqui a manufacturing production que representa, temos aqui que representa 80% da produção industrial total de Inglaterra, portanto, é um indicador que quase que dispensa, que vos dispensa de uma análise da produção industrial da Inglaterra que realmente não é assim tão importante face aqui à manufacturing production, à produção da indústria manufatura. Vemos aqui que um desvio em relação ao esperado de menos 0.2 para 0.5 que era o esperado, vemos que a LibraDollar cai logo cerca de 0.5% 67 quilos, o que é também um valor bastante apreciável para quem estivesse curto ou para quem estivesse eventualmente a pensar em entrar aqui talvez no FTSE ou em algumas ações da Libra, poderia ser também interessante, visto que quando os ativos denominados em uma moeda, quando essa moeda, quando a moeda onde os ativos estão denominados cai, os ativos tendem a corrigir devido ao equilíbrio de preços, portanto, a paridade de preço de compra, é uma teoria económica, a paridade dos preços de compra, que no fundo nos diz que em qualquer lado do mundo, tirando os custos de transporte e o efeito cambial, tirando estas duas variáveis, os preços têm que ser muito semelhantes ou iguais, e portanto, quando temos um ativo que está denominado em Libras, a Libra cai, este ativo automaticamente tem que corrigir. Sabemos que nem sempre o mercado é eficiente, isto se põe uma teoria dos mercados eficientes, nem sempre o mercado é eficiente, mas normalmente vemos esse efeito no mercado, quando uma moeda cai, os ativos denominados nessa moeda tendem a subir. Depois, à semelhança do que vimos também na Europa, temos os índices dos gestores de compras de manufatura, neste caso, o Manufacturing Purchasing Managers Index, ou seja, o PMI da manufatura. Tínhamos analisado o PMI da Europa e aqui analisamos o PMI da Inglaterra de manufatura. A semelhança do PMI na Europa é um inquérito a cerca de 600 gestores de compras que, lá está, mais uma vez avaliam as suas perspetivas para o futuro em termos de mercado, em termos de compras, de contratações, de fornecedores, tudo o que é realmente decisivo na estratégia a médio prazo de uma empresa. Vemos aqui refletido neste indicador e vemos aqui o GBPUSD perante um, digamos, perante aqui uma boa, um bom indicador de 54 expectável para 57.3. Vemos que em pouco tempo o GBPUSD, o Cable, dispara aqui mais de 40 pipos e, mais uma vez, não medi no resto do dia e talvez no início do dia a seguir, aliás, no resto do dia. Não medi aqui este efeito, mas, pelo menos, o efeito imediato é bastante interessante. É também um indicador mensal e sai também de manhã. Normalmente os indicadores dos Estados Unidos saem sempre de manhã, os indicadores dos Estados Unidos saem à por volta da nossa hora de almoço, os mais importantes, porque lá é de manhã, na Europa sai também de manhã e depois na Inglaterra saem também de cerca das nove, nove e meia, é quando os indicadores mais importantes saem. Aqui há semelhança também dos outros indicadores de PMI que falámos, acima de 50, acima do valor de referência de 50, existe expansão da indústria, portanto, indica uma expansão da indústria e provavelmente também um ciclo espacionista da política monetária e do ciclo económico em geral, abaixo de 50 indica uma contração da economia e consequentemente dos rotais dos empregos. Portanto, mesmo para que era, eu estou aqui a pôr, lá está, algumas, digamos, algumas reações de pares cambiais, mas mesmo para quem faz, para quem costuma fazer ações ou índices, estes indicadores são importantes porque vos dão uma visão de como é que está o mercado e como é que poderá estar o mercado no futuro num médio prazo. Portanto, não é daqui a 10 anos, é estes indicadores mais macro que são para os primeiros meses a seguir ao indicador. Portanto, 3, 4, 6 meses. Depois temos as vendas a retalho que nunca serão tão importantes como é nos Estados Unidos. Como eu disse, os Estados Unidos vivem muito, a máquina económica dos Estados Unidos vive muito o consumo interno. Nas vendas a retalho não é tanto assim, aliás, nas vendas a retalho na Inglaterra não é tanto assim, mas são importantes, são bastante importantes. Na mesma, vemos que aqui quase dobrou em relação ao expectável, 2,3 para 1,2, expectável, rolou expectável e vemos a Libra de Alvaro disparar mais de 90 pips, portanto, 91 pips e quase 1%. Portanto, não é uma coisa mesmo avassaladora. É o, como dizem aqui, é o indicador primeiro da despesa dos consumidores. É também um indicador mensal e à semelhança dos olhos sai de manhã às 9h30. Pronto, neste âmbito dos indicadores macro, terminamos aqui a apresentação. Quero deixar aqui algumas notas em relação a como é que podem manter-se atentos a este tipo de indicadores. Acho que é relativamente sucinto, acho que foi uma apresentação relativamente sucinta e também para que também tenham uma abordagem ao mercado relativamente rápida para quem não está no mercado todo o dia como os traders profissionais. Portanto, conseguem ter com esta maioria dos indicadores, conseguem ter realmente uma visão bastante ampla da economia destes três países. aqui o que eu queria frisar é que não desfazendo realmente as outras plataformas, a Bilobaltari e a Big Power Trade que também têm calendários económicos, no entanto, gostava de frisar a importância do calendário económico da Big Trade 24 que é bastante completo, bastante importante, conseguem filtrar por importância do indicador, conseguem filtrar por país, por região geográfica, é muito interessante, o layout da plataforma é mais ou menos este, do calendário económico da Big Trade 24, quem não conhece é mais ou menos este, portanto, temos uma lista que conseguimos ir até 60 dias para trás e não tenho certeza quantos dias para a frente, mas conseguimos ir vários dias para a frente, não conseguimos ir tantos como seria de esperar, porque realmente estes indicadores muitas das vezes sofrem reagendamentos e sofrem os forecasts, os valores previsionais mudam constantemente e, portanto, nem todos os indicadores estão, digamos, estão previstos as suas releases, as suas divulgações não estão previstas para todo o ano, por exemplo, ou para vários meses a seguir, portanto, conseguimos andar alguns meses para trás, conseguimos andar alguns dias para a frente, mas é um calendário que não é interessante, muito exaustivo, portanto, para quem quiser, além destes, aprofundar outros indicadores é bastante exaustivo, tem uma coisa muito interessante que é, se abrir um indicador, nem todos têm, mas praticamente todos os indicadores têm uma pequena descrição, à semelhança do que eu vos mostrei aqui, se calhar não tão detalhada, mas tem sempre uma descrição muito interessante, aqui, pronto, para quem tem algumas dificuldades com o inglês é um pouco chato, porque realmente se me darem a plataforma para português continuarão a ver estas descrições em inglês, mas são descrições de três linhas, bastante sucintas, portanto, mesmo quem não se sinta muito à vontade vai conseguir perceber, com certeza, o que é que o indicador quer dizer. E depois, outra coisa interessante que nem todas as plataformas dão é ter dois anos, cerca de dois anos para trás destes indicadores, o que é muito interessante para verem também, digamos, o impacto dos mercados. Tenham dúvidas do impacto deste indicador no mercado, não sabem se vale a pena seguir ou não, vão aqui a esta parte da esquerda em que vos vai apresentar cerca de dois anos de resultados, abrem um gráfico, vão a duas ou três datas e percebem logo que impacto é que tem nos mercados, o que é mesmo muito interessante. Outra coisa que realmente eu adoro pessoalmente é, pois terem um countdown, nenhuma outra plataforma que eu conheça faz isto, ou seja, vocês fazem, vocês abrem um calendário, conseguem ir a alertas, aqui no lado esquerdo tem aquela setinha, quem conhece a BT24 sabe que esta setinha existe nos instrumentos, existe nos indicadores económicos, existe em vários sítios, esta setinha no fundo significa que podem abrir mais opções, neste caso podem criar alertas, ou do lado direito em alertas e clicam, ou então do lado esquerdo na setinha e abrem os alertas, estes alertas vais colocar um countdown na plataforma, semelhante a estes que eu pus aqui, podem arrastar para onde quiserem na plataforma, assim que o mercado estiver a fazer, estiver a divulgar o indicador, vai-vos logo aparecer aqui o previous, o espectáculo, portanto o anterior, o espectáculo e o atual, o que está a sair no momento. É interessante que nós temos na nossa sala de cortagem vários bloomers e elas dão em tempo real, são terminais bastante caros, dão-nos em tempo real as notícias e posso-vos dizer que praticamente todos os indicadores, assim que nós ouvimos na bloomberg, o indicador está a sair, sai também na BT24, portanto é um ritmo muito rápido, temos outros indicadores, temos outros calendários económicos, por exemplo o Forex Factory que eu também gosto, mas tem sempre um atraso de um ou dois minutos, aqui é ao segundo, portanto assim que é publicado, sai aqui na BT24, o que é realmente bastante interessante e agrada-me bastante. Queria-vos deixar esta nota, nós também temos o calendário económico na Big Global Trade e na Big Power Trade, são também calendários interessantes, no entanto o DBT24 está mesmo especializado para traders que fazem trading ao minuto e portanto para quem não faz trading ao minuto mas também segue este tipo de indicadores é sempre importante. Terminamos então aqui a nossa apresentação, muito obrigado e bons negócios.